Olá rapaziada, quem é Tão Naro com mais vídeo pra vocês, e bom galera dessa vez com mais vídeo tutorial, ontem eu trouxe um vídeo pra vocês de como tirar o lag do PES 2021, mas agora já atualizaram com um novo arquivo, o arquivo de ônibus funciona muito bem ainda, tá pra rodar de boa o PES, o telefone que fica agarrando, tá pra rodar de boa, mas esse novo arquivo ajuda demais, é um arquivo muito mais grande, ele é 400 e poucos MB, ele é um arquivo muito grande mesmo, só que dá uma diferença gigantesca no PES, eu tô aqui no meu LG K10, vou mostrar pra vocês, então já vai se inscrever no canal aí, deixa seu like, compartilha com todo mundo aí que tem esse problema, e bora lá, o arquivo vai tá aí na descrição, você baixa esse arquivo, vai tá pelo Mediafire, fácil de baixar, ontem muita gente tava falando que o arquivo tava em forma, de música, mas é porque eu tinha posto o par do arquivo errado, depois eu pensei, tá fixado no comentário do último vídeo, tá fixado lá, então bora lá, você vai abrir seu administrador de arquivo, pronto, aí você vai ser na parte, você baixou, eu baixei aqui na parte do download normal, e vai ser essa primeira parte aqui ó, mais esses números doidão, JP com o nome PS, você vai copiar ou mover, eu vou pôr mover, vai pro mover, memória interna, Android, OBD, a primeira parte, JP com o nome PS, vai ok, vai dar pra você sobrescrever, ó, já existe sobrescrever, você sobrescrever, e na hora ó, movido, meu já foi na hora, se vocês demorarem é a mesma coisa, vai carregar o telefone aqui, foi na hora, ó, vai substituir aquela pasta, pasta que tá, o nome é o mesmo, mas vai substituir ela, colocar uma pasta nova, se vocês quiserem abrir essa pasta aqui, e abrir a original, vocês vão ver que os arquivos dentro são totalmente diferentes, tem muitos arquivos, essa daqui tem arquivos a mais, tem arquivos que diminui o lag, e aumenta a fluidez do jogo, tem muitos arquivos diferentes aqui dentro, vocês podem abrir que vocês vão ver, então bora lá, agora eu vou abrir o PS aqui pra vocês verem, se vocês quiserem reiniciar seu celular, é uma boa também, mas eu não vou reiniciar não, vou abrir o Game Launch aqui, e não vou reiniciar, vou abrir o PS aqui, vocês vão ver a diferença enorme que dá, o PS fica liso demais, ajuda a gente demais a jogar, eu tava sofrendo muito problema, ontem, aquele vídeo de ontem, não sei se vai sair, um vídeo de domingo, não sei se vai sair hoje ainda, no caso hoje 2 segundos, não sei se vai sair, que eu tô fazendo rapidão aqui pra mostrar pra vocês, que ela já atualizou os arquivos, já tá tudo atualizado, mas aquele vídeo de ontem tem um arquivo que já funciona demais mesmo, tá totalmente diferente do jogo, bora lá, você vai ó, começar aqui normal, só deixa eu abaixo o volume aqui pra não ficar muito alto, não tô com a narração ainda, já vou adiantando pra vocês, esse arquivo aqui no meu celular, por exemplo, funcionou melhor que o de ontem, o jogo foi muito mais fluido, ficou legal demais mesmo o jogo, eu tava na partida aqui, vamos ver se vai continuar, aqui, vou continuar ela, então galera, se inscreve no canal aí, deixa o seu like aí, compartilha com todo mundo, pra ajudar todo mundo aí a melhorar o desempenho do PS 2021, o jogo tá top demais, tô jogando bastante PS, eu pus baixar a narração, mas não acabou de estar lá, eu vi esse arquivo, não podia deixar, bora lá, pra vocês vão ver, já tá fluido demais, meu PS não rodava assim, esse arquivo aqui funcionou melhor que o de ontem, pressãozinho aqui em cima desses caras, do jogador, roleiro, que isso, Jogar sem narração é estranho, é o Messias aqui, Figo, que eu tô perdendo, ó, vou desbrando o Figo, vai bicho Figo, que isso, pra fora, chutinho feio, vocês podem ver aí que não tá agarrando nada, o jogo fica outro nível de, legal, fica muito legal mesmo, Boa pressão aqui em cima desses caras, esse time aqui é bom, se vocês vão ver, não tem lag nenhum, o gráfico do jogo tá no máximo, com 60 FPS, não esqueci de mostrar pra vocês, mas tá 60 FPS, depois se quiser eu mostro em outro vídeo, 60 FPS, o gráfico no máximo, o celular meu, o celular antigo, tá rodando desse jeito aqui, o arquivo funciona demais, que não era pra rodar, o celular é um celular bem antigo, o processador dele não é tão bom, a memória RAM não é tão boa, só que, eu vou trazendo aqui pra vocês, o arquivo eu vou ajudar vocês também, que tem um celular mais ruim igual o meu, vai melhorar ele demais, bora, Messi, bora, Messi, bora, Messi, ah, que esvazio, cobertura, achei que o goleiro ia vir, bora, Marabelo, do jogador marcação, tira, pressão, pressão, esse bonúncio aqui eu ganhei, eu fui o primeiro jogador que eu ganhei, bola preta não, golaço, o cara vai comemorar ainda com essa ganagem, bora lá em busca do gol, bora lá em busca do gol, bora lá Messi, não jogando nada, Roberto Carlos aqui, não deixa passar, não deixa passar voado, ah, galera, lembrando, se vocês quiserem que eu traga um vídeo, de como jogar isso aqui no controle, eu aprendi um modo, que se eu preciso do controle Bluetooth, só em um aplicativo pequenininho, vocês podem jogar, o PES 2021, no controle, top demais, se quiserem, deixa aí no comentário, que eu trago para vocês, qualquer controle de Xbox, se você achar um quadro, que tem Bluetooth, funciona, Gamepad, qualquer um, se tiver Bluetooth, já funciona, o modo, se vocês quiserem, deixa aí no comentário, que eu posso fazer um vídeo para vocês, ensinando, é um modo bem fácil de fazer, esse é um vídeo até bem rápido, mas ajuda demais, nossa, eu por exemplo, tenho os controles, mas jogando touch aqui, eu não estou acostumado, acabou o primeiro tempo, vou jogar o segundo aqui, esse primeiro tempo, eu não sei, vocês podem ver, que as animações, estão rápidas demais, o celular não rodava assim, o jogo original, quando eu baixei a primeira vez, me deu até raiva, o tanto que estava agarrando, eu fiquei nessa internet aí, procurando até achar uma forma, o vídeo que eu trouxe ontem, já ajudou demais, aquele arquivo 26, 5 MB e pouquinho, só que, esse aqui é o arquivo, muito mais grande mesmo, só que é muito mais, bem otimizado, que dívio bonito, Figo, que dívio bonito, um caduante na minha frente, mas foi um dívio bonito, do Figo ali, pedido, sorte, a partir da marca é gol, hein, a bonice, é bom no quarto, ali não, bora Messi, Brio, você corre? Ah, Brio, credo, custou, alterou sozinho, aperto, passe, 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 alterou, custou, não bora goleiro, nem sei quem é você não, mas bora, bora, meu time aqui, tá doidoidão, quarto jogador, bola preta, time bom, mas esse time aqui também, tá tentado, não, jogador de perto, não, sorte, eu só cheguei agora, acabou, esse é um rolaço, toda hora desse tutorial, será que, como é que tira isso, tem que tirar isso, isso aqui não serve, Casimiro, Luiz Alberto, Alberto Casca, aqui é monstro, tem que chutar no gol, é tchau, tava o que, não, tava, não, tava, não, impedidaço, mestre, aí não, você fode com tudo, bora, mestre, vamos reagir, que time, é o do bom puro, e nós estamos nesse pelejo, bora, 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 e su, moleque, agora eu tiro essa bola, não, só falta pra isso, só pressão, pressão, isso, vambora, bora o Messi, bora o Messi, ah, Messi, trocada ali também, achei que o Messi não tem força, tem que lembrar disso, o Messi é um, cara muito fraquinho, mas vou fazer agora, agora não é bom, vamos fazer mira, lançar a mesa, Casimiro, corre, veio, ah, goleiro, caralho, o goleiro pegou essa bola, foi uma pancada do veio, por isso que eu tô ligado, vai embora, tira isso, vai ficar muito legal lá, ah, que isso, cara tá de brincadeira, né, meio tá, é morto mesmo, pode existir, vamos tirar a robertada, ganhou, ganhou, vamos, Messi, olha que cara de ligado, vai acabar o jogo, vai acabar o jogo, também tá muito ruim, não tá indo nem um div, não tô ganhando nada, ganhando nem um lançamento, o jogo vai acabar, é, o jogo praticamente acabou, no último lance, tomou um gol, agora é foda, aí é foda, tô ruim, precisando melhorar aqui, mas podem ver galera, que agora acabou, o jogo não cabe, agora acabou totalmente os lag, espero poder te ajudar vocês aí, baixe o arquivo aí, deixe no comentário, se funcionou com vocês, comigo, deu certo demais, lembrando, meu celular é um LG K10 Spy 2017, sei lá, com processador ruim, com memória RAM, muito ruim, e ficou extremamente bom o jogo, então se inscreve no canal aí galera, deixa o like, compartilha com geral, e um forte abraço, valeu, falou e fui.